Seguimos nossa temporada de verão pelo nordeste brasileiro e saímos de Pipa e chegamos aqui em João Pessoa, no estado da Paraíba. Hoje nós vamos conhecer algumas barracas de praia e nossa primeira parada é aqui na praia de Ponta de Campina. É daqui, inclusive, que saem todos os passeios para a Ilha da Areia Vermelha. Uma dica legal de barraca, restaurante, bar, gente, é o Lovina, que inclusive tem um agito, música ao vivo, é um restaurante grande. Nós viemos diretamente para cá, mas para começar a sentir esse clima, o quentinho da água, a areia, sintamos o quê, gente? Aqui mesmo, pegamos um kit barraca, pagamos R$35,00 com duas cadeiras e uma barraca. Já ficamos sabendo que temos acesso ao cardápio do Lovina, podemos consumir aqui, mas curtir a praia, não tem nada melhor que isso, né? Devidamente acomodada aqui, gente, já curtindo a vibe, olhando esse mar maravilhoso, verde esmeralda, incrível, está baixando. E, obviamente, já peguei aqui o cardápio. Cardápio, assim, tem muita opção, muita opção para, tipo, porções, várias proteínas diferentes, pratos para compartilhar de almoço, tem saladas, tem massa, tem muita coisa, gente. Tem, obviamente, os pratos bem regionais e típicos, que são os que eu gosto de experimentar. E eu escolhi aqui, hoje eu vou pedir um arrumadinho de carne de sol, que está R$65,00 e é um tradicional arrumadinho com carne de sol acebolada, feijão verde, farofa e vinagrete. Petiscos da culinária paraibana. Acho que eu arrazei, né? Quer dizer, acho que eu vou arrazar, né? Porque eu fui bem numa coisa, bem no local, né? Arthur, meu amigo, não me deixa mentir. Chegou meu arrumadinho, vou ser feliz agora. Primeiro uma comidinha gostosa. A carne de sol, gente. Achei meio seca, achei ela bem seca. Mas o Arthur vai depois me corrigir, que isso é assim mesmo, mas eu acho que está bem seca. Mas assim, o feijão está bem gostoso, está saboroso, o prato está saboroso, mas a carne pode ser que seja um pedaço específico, não sei. Mas o feijão, vinagrete com a farofinha, esses eu já posso garantir que está gostoso. Ó, prometi falar para vocês o que eu achei aqui. Eu gostei da vibe. Achei melhor ter ficado aqui na praia, porque conseguimos comer, pedir coisa no cardápio e tudo mais. Lá em cima estava rolando tipo um show com banda. Eu gosto mais de ouvir o barulho do mar. Mas em relação à comida, a gente só pediu um prato, né, gente? Mas a primeira impressão foi a que eu falei para vocês. A carne estava realmente muito seca, apesar de que tudo estava bem temperado, assim, mas a carne estava muito seca. Então eu esperava um pouco mais de um prato típico local, né? Mas enfim, a gente vai pagar aqui a conta agora, nosso amigo aqui da barraca, porque a gente vai partir para outra barraca de praia, em outra praia, que a gente quer conhecer tudo aqui. Saímos do Louvina e caímos na Praia do Bessa. Essa aqui é a primeira praia do litoral norte de João Pessoa. Ela fica numa região bem residencial, é considerada uma praia urbana, mas, apesar disso, ela é bem tranquila. A água é bem verdinha e morna. E também, durante a maré baixa, se formam aqui algumas piscinas naturais. Escolhemos o Sargaço Beach Lounge para comer uns quitudes à beira-mar. Vamos conhecer. Olha, o cardápio aqui do Sargaço, gente, já me impressionou pela quantidade de produtos. Tem muita coisa. É bem a cara, assim, de praia, de cardápio de praia, mas tem refeições bem completas também. E uma coisa que eu achei legal, os preços. Eu achei que tem uns preços aqui que são bem convidativos, assim. Tem, tipo, posta de peixe por 15 reais e vem com arroz, vem com pirão, vem, tipo, sabe? Então, tem bastante comida. Aí tem a parte, tipo, uns beliscos. Tem os ensopados. Polvo, caranguejo, camarão, peixe, caldinho de feijão. Aí tem os caldinhos, aqueles caldinhos clássicos. Tem caranguejo, tipo, na água e no sal cozido ou no molho de coco. Aí é que eles chamam de puro luxo, que são tábuas. Então, são coisas mais incrementadas. Aí tem carpático, com trufado, brusqueta. Sabe coisa mais, assim, de restaurante? Mas tem aqui também essa oferta. Aí tem espetinhos, tem espetinho de lagosta por 29 reais. Caramba, a gente viu espetinho de 20 reais na pipa, de queijo palho, né? Espetinho de lagosta, então 29, tipo assim, ok. Tem de carne também, camarão, várias coisas, filé. O que mais? Frango, tem de tudo, gente. É bem democrático. Com pé no mar, que aí eles chamam aqui tudo do mar. Aí são pratos, eu acho que já mais completões, ó. Tipo, Sinfonia Marítima, um prato de 199. Mas é um prato que deve servir várias pessoas, né? Peixe imposta. Ó, peixe imposta, gente, 14 reais. Polvo, lula douré, camarão. Muita opção. Eu vou passando assim, não dá pra ficar falando tudo. Mas, tipo, tem agulhinha, vem paradinho frita. Isca de peixe. Isca de salmão e isquinha, essa eu nunca vi. Casquinhas no geral, casquinha 15 reais. Tem os pratos vegetarianos. Ah, não, mentira, gente. Isso aqui é uma piada. Os vegetarianos que nos perdoem, mas amamos carne. E aí, tem isso. Uma piadinha aqui, nada a ver, né? Mas tudo bem. Picanha, filé com frito, costela suína, arrumadinha de carne e sol, rubacão. Amo rubacão. Trilogia do sertão. Gente, tem muita comida real, real. Continuando aqui no engordar e psicológico, eles têm até torres na pururuca, gente. Tem muita coisa, cara. Tem várias porções de bilisquetes, de pastezinhos, de coisas fritas. Bolinhos. O que mais? Aí tem o almoço, aí tem saladas. Assim, é um dos cardápios mais democráticos no sentido de oferta de produtos. Preços para todo mundo, desde quem está em galera que quer pagar caro ou quem quer comer uma coisa mais sofisticada, uma lagosta, até quem quer comer, tipo, barato, gastar pouco vim só para almoçar. Vários tipos de moqueca, lagosta, salmão, massa. Cara, o cardápio é muito bom. Camarão, muita coisa. Claro que a gente... Deixa eu finalizar isso aqui, né? Porque, gente, não está dando. Falou em praia, lembrou de peixe. Peixe inteiro frito, R$15,00. Peixe imposta. Peixada do peixe vermelho. Gente, R$16,00 deve ser tipo um PF, né? Porque, olha só. Vem com arroz, pirão. Muita comida. O que mais? Carnes e frangos. Não acaba nunca. Esse é o maior cardápio que eu já vi na minha vida. Pratos individuais. Sem maturidade para sobremesa. Opa, está diminuindo aqui. Chegamos nas sobremesas. Taças de frutas. Queijo de coalho com meldo. Eu tomato cartola. Gente, temos que comer um cartola ainda nessa viagem. Qual vai ser o destino que a gente vai comer um cartola? Adivinha aí. Aproveita e já comenta aí. Deixa um beijinho. Deixa um like para a gente também. Porções extras para quem quiser. E é isso aí. Bebidas. Meu Deus. Cervejas. Eu sei que vocês gostam de ver. Já querem se preparar aí a carteira, né? Para viajar para o Nordeste. Whiskies. Vodka, gin. Diversos drinks. Licores, cachaças, drinks. Sou cansada já, gente. O que é isso? Estou exausta já. Vários drinks que eles fazem aqui na casa. Está caipirinhas de fruta. Outras. Vinhos. Brancos, champanhe, esfumantes. Meu Deus do céu, gente. Exausta. Exausta. Acabou. Acabou o cardápio aqui do Sargasso. Imenso este cardápio. Dos maiores que já vimos até agora no Nordeste. E é isso aí. Vou curtir a vibe. Já vou pedir um bilisquete para a gente ver se é gostoso ou não. E é isso. Vocês se divirtam. Não esqueçam de dar like, gente. Para começar a pedir aqui, gente, eu ia pedir um caldinho, né? Que vocês dizem que tem que comer caldinho na praia. Eu também acho. Faz parte da experiência, né? Aí o caldinho de caranguejo era só o caldinho que me explicaram aqui e me convenceram a pedir o ensopado de caranguejo. Achei ele bem assim, com sustância. Tem bastante carninha. Vou experimentar. Gente, está delicioso. Delicioso. Isso aqui eu comeria até de almoço, assim, com arroz. Uma farofinha. Meu Deus. O tempero está incrível. Nossa. Eu acho que é uma das melhores coisas de caranguejo que a gente já comeu até aqui. Desde a nossa tour aqui pelo Nordeste até agora. Gente, eu amei. O sabor está incrível. Não é uma coisa, assim, líquida, sabe? Está meio cremoso. Muita carne de caranguejo. Bem desfiadinha. Não tem pedaço de casquinha. Às vezes tem uma coisinha meio dura, né? Não. Está incrível. Eu amei esse. Amei. Uma friturinha que não falta, né, gente? Não tem como dizer que não gosta na praia de uma friturinha. Mas, para variar, pedi um bolinho de camarão com capipiri. Está bem sequinha a fritura, assim, bem fininha. A massa é saborosa, gostosa. Mas... Faltou camarão aqui. Faltou. De repente, se o camarão tivesse em pedacinhos e tal, e pudesse espalhar no capipiri, assim, bem na massa, vai ficar mais rico, mais gostoso. Porque o sabor do bolinho em si, da massa, está gostoso, né? Aquela coisa maçaroca. E é uma fritura que está legal. Mas, faltou camarão. Saindo aqui do Sargaço, mas na Praia do Bessa, nós temos ainda um outro destino de Beach Club. E aí E aí Galera, agora chegamos aqui no Praia, no Bar, que é um restaurante-bar, pé na areia, e fica aqui também na Praia do Bessa. Eles até tem uma estrutura aqui também com espreguiçadeiras, com barraca e tal, só que acontece, o mar, a gente veio na maré cheia, até achei legal que aqui no cardápio eles falam assim, assim como a maré, alguns insumos do nosso cardápio tem altas e baixas na disponibilidade. Mas enfim, o Arthur, né, que é daqui da Paraíba de João Pessoa, estava me explicando, amiga, não é assim, o mar começa lá e bota um monte de espreguiçadeira, porque eu falei assim, já estou decepcionada, cadê as piscininhas, cadê aquelas fotos maravilhosas que você me mostrava. Mas assim, gente, dá pra tomar banho, dá pra entrar no mar, óbvio, o mar é super água morna, é calmo naquele mar que bate, cheio de onda, sabe, então dá super pra entrar. É mais a questão da maré, né, que é legal olhar a tábua das marés, pra quando você vier na sua viagem, às vezes você tem flexibilidade e consegue encaixar aí. Mas enfim, não deixa de ser bonito, né, e dá pra curtir. E claro, experimentar um kitut praiano, né? Ó, galera, esse daqui é o cardápio do praiano. As entradas. Ensopados. Ó, é aqui, são os petiscos. Vão comentando aí o que vocês estão achando do preço de todos os lugares que a gente já foi. Ó, tem mais opções aqui. Casquinhas, patola, caranguejo, filé com fritas, carne de sol, macaxeira. Aí aqui nós temos algumas refeições pra quem quiser compartilhar também. Patola ao vinagrete, já percebi que é um prato, uma coisa bem local, assim, eu nunca tinha visto, nunca comi, e foi o que eu escolhi pra experimentar aqui no praiano. Migs, como é que é? Fato, chá, comer? É meio morno, meio... Hum, gostoso. Não, acho que era frio, tipo uma saladona. Eu... Gente... Delicioso. Tempero tá bom, vinagrete tá gostoso, a carninha tá, assim, macia, desmanchando. Compensou toda aqui a maré que não baixou pra mim, mas tá compensando aqui. E aí a colher é o quê? Pra se eu quiser pegar um pouco o vinagrete, vou querer. Porque faz tipo uma salada, né? É afim, gente. Adorei. Super ideia. Vou procurar patola lá em São Paulo pra fazer também em casa, viu? Amei. Vamos ver o preço disso. 55. 55? Gente... Vale, hein? Uma boa porção. Gostoso. Delicioso. Tô sendo feliz, vai. Posso dizer que tô sendo feliz. Pé na areia, recomendo o que eu gosto. Encerramos nosso primeiro vídeo da temporada de verão em João Pessoa, aqui no Praiano. E eu espero que vocês tenham gostado. Mas fiquem ligados, gente. Comentem aí. No próximo vídeo, a gente vai num restaurante de um chefe que eu adoro. Admiro muito o trabalho dele. E ele brilha aqui em João Pessoa. Comenta aí que eu quero saber se vocês sabem quem é. Não esqueçam de se inscrever, deixar seu like, compartilhar e ativar a notificação também. Beijo. Fui. Tchau, tchau.